Já desci por todo esse corpo E não vi quem me botou aqui Mas se conhecer de verdade Coragem, que coragem Hão de ter quando tão bem Notarem que não tem mais esse trem de homem Pois tu és natural que sejas Mas é algo mais do que a tua mão O que faz quem tu és natural que sejas Mas é algo mais do que a tua mão O que faz? Já desci por todo esse corpo E não vi quem me botou aqui Mas é que se conhecer de verdade Coragem, que coragem Coragem, que coragem, que coragem E não vi quem me botou aqui Que coragem, que coragem, que coragem Mas é que se conhecer de verdade Mas é algo mais do que a tua mão O que faz que tu és natural que sejas Mas é algo mais do que a tua mão Que faz Que coragem Mas é algo mais do que a tua mão E não vi quem tivesse Mas é algo mais do que a tua mão Mas é algo mais do que a tua mão Mas é algo mais do que a tua mão Se inscreva no canal Se inscreva no canal